Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Então estamos hoje aqui para discutir a última parte da nossa aula 10. Realmente foi uma aula bem longa, então vamos falar sobre a emancipação na América Latina. A gente viu que todos esses três temas que foram abordados dentro da aula 10, eles são muito interligados. Inclusive, a emancipação na América Latina vai acontecer intimamente relacionada com o incontinente europeu por conta da era napoleônica. Então, discutimos isso na nossa aula anterior. Mas cada um desses assuntos tem suas nuances e suas especificidades. Então, achei sensato a gente fazer essa divisão, tá bom? Então, falando em América Latina. É importante a gente entender que na América Latina estava funcionando aquele sistema colonial. Aquele sistema que a gente sabe que fazia parte do antigo regime, o sistema mercantilista. E o que era exatamente o pacto colonial, que era um integrante desse colonialismo, desse sistema colonial. A gente tinha as colônias funcionando como uma produção complementar à da metrópole, tanto que era produzido em território colono, como as matérias-primas que eram de lá extraídas funcionavam como uma espécie de complemento, entre aspas, das atividades comerciais praticadas pela metrópole europeia. E a gente também tinha a questão do pacto colonial, que fazia com que existisse uma restrição, uma proibição do comércio independente por parte dessas colônias em território americano. Então, essas colônias ficavam presas, elas ficavam vinculadas diretamente aos interesses da metrópole no momento de exercer suas transações comerciais. É importante também destacar que existia uma hierarquia dentro desses territórios colonos. Os senhores, as pessoas que eram delegadas para comandar essas colônias, elas eram indicadas pelos estados absolutistas. Com muita frequência, eram elas mesmas descendentes ou mesmo europeus em território americano e tinham seus interesses diretamente vinculados aos interesses da metrópole. Ou seja, a maioria dos interesses coloniais não acabavam não sendo atendidos, não eram prioridade no momento algum. Então, a gente vai ter aí 300, 400 anos de sujeição à vontade dessas metrópoles europeias. Então, é importante destacar ainda que vai existir uma variação de acordo com as características geográficas de cada local que a gente está falando. Eu sei que quando a gente está estudando, existe um hábito de tentar fazer generalizações, de tentar fazer simplificações para facilitar as coisas na nossa mente, para tentar deixar as coisas mais claras. Mas é importante a gente entender que estamos falando aqui de vários territórios, de vários países diferentes, que cada um deles teve um processo de colonização particular. Então, a gente tem que entender que foram processos diferentes. Tanto que a gente vai falar individualmente desse país, na maioria dos casos. Na América Central, a gente já tinha um caráter de exploração mais pautado pelo extrativismo mineral, ou seja, principalmente regido por aquele caráter, por aquele princípio metalista do mercantilismo. E a gente tinha os sistemas de trabalho pautados principalmente na MITA e na encomenda. Ambos esses sistemas eram pautados em trabalho compulsório dos nativos. Então, a MITA era um sistema total, existia um sistema rotativo, era feito um sorteio, e eram sorteados alguns determinados grupos nativos para fazer esse trabalho compulsório. E, ao final do trabalho, eles recebiam uma espécie de compensação extremamente restrita, muito irrisória, perante aquilo que eles estavam fazendo. E, com relação à encomenda, a gente tinha a figura de uma espécie de encomendeiro, e essa figura ficava responsável por fornecer catequização, ensino religioso para esses nativos, em troca da permissão por parte da coroa para poder fazer a exploração dessa mão de obra nativa. Então, era um pouco diferente do sistema escravista, que já era mais frequente dentro da América do Sul, que utilizava a mão de obra dos escravos, principalmente a mão de obra vinda do continente africano, a exploração escravista, certo? E era mais pautado pelo extrativismo vegetal. Então, quais foram os fatores que contribuíram para possibilitar esse processo emancipatório que começou a acontecer por toda a América Latina? Então, a gente teve principalmente a questão da Revolução Industrial, foi uma característica muito importante que a gente estudou lá no século XVIII, com a chegada de pessoas, de capitais, um intenso fluxo de mercadorias, e a introdução das manufaturas europeias aqui em território americano, certo? Então, é importante a gente entender que a Revolução Industrial, ela foi também uma espécie de mudança de mentalidade, uma mudança social, econômica, que veio a interferir em todo o mundo, certo? inicialmente mais restrita, mas que teve repercussões ao longo, inclusive, das colônias. A gente também teve a expansão dos ideais iluministas, que inevitavelmente acabavam chegando por pessoas que iam estudar na Europa e traziam esses ideais, esses ideais enciclopedistas. E a gente tem também o enfraquecimento do metalismo, que era um componente tão importante desse mercantilismo. Então, esse metalismo foi seu nome mais enfraquecido, com a crescente escassez também de metais preciosos. No norte dos Estados Unidos, a gente começa a observar um início, um surgimento e um fortalecimento de uma prática imperialista, porque o próprio norte dos Estados Unidos, ele começou a dar início ao seu próprio surto industrial. Então, essa espécie de industrialização no norte dos Estados Unidos fez com que eles tivessem uma necessidade pela busca de mercados consumidores. E é aí que eles vão, então, buscar a própria América como uma alternativa. Então, falando agora no Haiti, essa colônia francesa, essa ilha, era uma das mais prósperas dentro desse período. Ela ficou marcada por grande desenvolvimento comercial. E o seu principal era o capital humano, era a mão de obra barata. Então, essa mão de obra era utilizada em demasia, certo? Essa exploração desses colunos. E o processo revolucionário vai se iniciar em 1791, com a presença de Tosan Luvertu, que era um escravo alforriado, e ele vai ser o epicentro desse grande processo emancipatório. A gente vai ter inúmeros conflitos, e esses colunos vão ser vencidos pelas tropas napoleônicas, que vão conseguir sufocar momentaneamente esse processo revolucionário. A emancipação efetiva só vai acontecer em 1804, com o Jean Jacques de Salines, que vai implementar uma monarquia. Posteriormente, de Salines vai ser assassinado, e vai ser instaurada, então, a República. A unificação efetiva vai acontecer na figura de John Boyer. É importante destacar que o custo para esse processo emancipatório no Haiti foi a destruição de grande parte das plantações. Então, eles foram obrigados a destruir grande parte da produção local, grande parte da estrutura local, para impedir a exploração econômica, com o objetivo de fazer frente a essa metrópole. E isso acarretou prejuízos econômicos posteriores para essa nação. É importante destacar uma das principais características desse processo revolucionário é a sua diferença com relação à emancipação nas demais nações das lusos emancipatórios da América Latina, que era tradicionalmente organizada por membros da elite econômica insatisfeita, pelos chamados crioulos, certo? Enquanto no Haiti, a gente já teve um caráter negro, abolicionista, muito pautado pela questão racial, por conta da questão da exploração na mão de obra, de bases populares, e que fez uma opção pelo republicanismo. Então, é importante que a gente entenda que existiu essa diferenciação dentro do Haiti, e todo esse caráter mais popular, certo? essa luta de para. Então, é isso que vai diferenciar o Haiti em relação às demais lutas emancipatórias. Já no México, a gente tinha essa colônia espanhola, uma das mais ricas das colônias, e ela era principalmente pautada pela agroexportação e pela pecuária. Os crioulos, ou seja, aquela elite coluna, ela temia muito as insurreições populares, ela temia que acontecesse uma radicalização desse processo emancipatório, e temia a perda dos seus privilégios. Então, com a invasão napoleônica na Europa, existiu uma fragmentação da administração colonial. Mudou-se, modificou-se o caráter dessa administração colonial. E esse processo de fragmentação vai favorecer esse processo emancipatório. Então, vai surgir uma liderança elitista, emancipacionista, na figura do padre Miguel Hidalgo e Costilha, que ele vai contar com o apoio dos crioulos, principalmente. Então, seus principais objetivos eram a expansão do cristianismo católico, o fim da tributação metropolitana, assunto que era de grande interesse por parte dessa elite crioula, e, secundariamente, ele tinha o interesse de reduzir a exploração dos negros, dos índios, dos mexiços, com isso ganhando forte apoio popular. E sabe-se que, para que esse processo emancipatório tomasse força, seria necessário esse apoio popular. Então, o dia da independência do México vai ser marcado pelo 16 de setembro de 1810, chamado de Grito das Dolores, e ele vai contar, assim, com o apoio popular. Então, vai se estar a uma espécie de guerra civil, semelhante a uma guerra civil, onde vai existir uma radicalização do processo, uma guerra entre nativos e brancos. Vai ocorrer o fim do controle da elite sobre o movimento. Então, vão ocorrer várias mortes, várias destruições. A prisão e a execução de Hidalgo, por conta dessa radicalização do processo. Vai surgir, então, uma figura chamada José Maria Morelos, que vai demarcar o retorno da Revolução às bases, e vão se intensificar as reivindicações por reformas sociais. Então, a gente já viu a mudança do caráter, e o afastamento do caráter mais elitista. A consolidação desse processo vai acontecer em 1822, com a figura de Turbide, que vai instaurar um governo monarca. Alguns anos depois, a gente vai ver a ascensão do general Guadalupe Vitória, que vai se consagrar como presidente. Já na Venezuela, assim como nas demais nações da América Latina, a gente observa um caráter de grande desigualdade social e de preconceito, e existe, inclusive, a proibição do catamento interracial. Então, é nesse contexto que a gente vai ver ascender a figura do famosíssimo Simón Bolívar, que ele era, na realidade, um filho de um rico minerador, e ele vai começar a trazer em pauta a questão da isonomia de direitos. Ele vai acreditar na isonomia de direitos entre os crioulos, que seria aquela elite local dentro dessas colônias, e os chapetões, que seriam os espanhóis puros, entriado. Ele também vai se apavor, se posicionar favoravelmente ao fim do tráfico negreiro, e ao fim dos impostos sobre os gêneros alimentícios. Então, vai existir uma divisão interna dessa emancipação, dessa movimentação. Vai existir uma divisão entre realistas e patriotas. Realistas que vêm da palavra real, certo? Ou seja, eles eram a favor da monarquia, e eles eram aliados dos espanhóis. E a gente vai ter os patriotas, que eles eram a favor da independência imediata, e eles contaram com apoio de movimentações, como a fuga de escravos, e outros tipos de revolta. A independência concreta só vai acontecer em 1812, com a derrota dos militados realistas, e Simão Bolívar vai conseguir a conquista de Caracas e de Bogotá. É aí, então, que vai ganhar força, que vai surgir a ideia de uma Grã-Colômbia, certo? Então, Bolívar, ele acreditava na possibilidade de união de grande parte dessa América Latina, inicialmente na figura de união entre Venezuela e Colômbia, com sede em Bogotá. Então, Bolívar, ele vai ganhar esse caráter de libertador da América Latina, desse grande líder que chegaria para participar desses processos revolucionários e ir fazer parte dessa grande união da América Latina, englobando posteriormente Equador e Panamá. Entretanto, essa ideia de Grã-Colômbia, ela vai acabar por fracassar. Isso por conta de um excessivo centralismo e a existência de conflitos internos dentro dessa movimentação. Além disso, a gente vai ter uma posterior fragmentação desses territórios, que vão ser marcados por características muito particulares e que vão acabar rompendo dentro desses seus interesses e se fragmentando em outros territórios políticos. Falaremos agora do chamado vice-reinado do Rio da Prata, que era composto ali por algumas das nações, Bolívia, Paraguai, Périma e Argentina, onde já era praticado grande exploração, voltada principalmente para o extrativismo mineral e para a exploração da mão de obra. Então é dentro desse contexto de exploração que vai surgir San Martán, um general argentino que vai conseguir conquistar em 1809 a vitória do chamado Alto Peru, um território, uma parcela do atual território conhecido como Peru. Até que os patriotas vão ser derrotados pelos realistas e é aí que vai entrar em cena novamente Simón Bolívar, dessa vez participando desse processo emancipatório desse outro território, conseguindo a vitória em 1824. Já a Argentina era a sede desse vice-reinado do Rio da Prata. Lá se praticava com intensidade de tráfico negreiro e principalmente a exploração de minérios. Existia também uma parcela de população enriquecida, particularmente por conta dos trabalhos feitos com os derivados da pecuária, com destaque para o couro. Então a elite crioula da região tinha muito interesse em conquistar mais autonomia de comércio e dar fim àquele monopólio exercido pela metrópole europeia, no caso a Espanha. Então ela tinha também interesse nos carros administrativos, ela tinha interesse de participar mais ativamente nesse processo de governabilidade desse seu território. Então esse quadro vai ser favorecido pela invasão de Napoleão à Espanha e vai ser formada uma junta governativa em 1810. E é a partir da formação dessa junta governativa que vai se tornar possível a efetiva independência. Então como nós comentamos, vai haver uma fragmentação da América Espanhola. Saint-Martin particularmente, ele vai priorizar os processos emancipatórios em detrimento do esforço pela unificação. Ele acreditava que seria mais estratégico manter essas nações separadas, fragmentadas, para favorecer a vitória. E ele também acreditava que seria um desperdício de esforço, que eles deviam se aproveitar daquele momento de enfraquecimento da metrópole europeia, motivada pela invasão napoleônica, e aproveitar esse momento para conquistar mais emancipações, não desperdiçá-lo com unificação. E também existiam diferenças culturais importantes. Como nós comentamos, existiam particularidades, características de cada um daqueles espaços, claro, motivadas por conta do seu processo de colonização, pelos grupos que ali estavam, pelas atividades econômicas que eram desenvolvidas, pelas suas características geográficas. Então tudo isso vai fazer com que existam diversas particularidades. Com relação a esses processos emancipatórios, a gente tinha três ideologias principais dentro desse processo. A gente tinha o haitismo, que teria sido vigente ali no processo emancipatório do Haiti, que teria aquela particularidade mais social, com um cunho mais de base, onde existia um aspecto racial envolvido, onde existia uma vontade de se instaurar um governo republicano. A gente tinha o monroísmo, que seria relacionado àquela doutrina Monroe, que nós conversamos anteriormente, que seria aquela ideia de as Américas para os americanos. Ou seja, o princípio de não intervenção por parte do continente europeu, principalmente após a Santa Aliança, para evitar que se tentasse restaurar o que ocorria no continente americano antes da influência do período da Revolução Francesa e da Era Napoleônica. Entretanto, a gente sabe que essas vontades, elas estavam muito mais voltadas para atender os interesses dos americanos do norte, aqueles que estavam ali desenvolvendo suas atividades comerciais, que estavam envolvendo seu próprio processo de industrialização, e que tinham um interesse particular na fragmentação política de outras nações para poder facilitar essa subjulgação econômica. Ou seja, para que essa América Latina não se tornasse uma grande potência unificada. Eles tinham o interesse que ela ficasse fragmentada para não se tornar um inimigo a competir e para que ficasse mais suscetível aos seus próprios interesses econômicos. A gente tinha, por fim, o bolivarianismo, derivado de Simão Bolívar, que tinha um caráter mais iluminista, ufanista mesmo, que esse nacionalismo continental, que tinha essa ideia de unificação, onde seria criado um único Estado com a mesma cultura e o mesmo idioma, mas que, como nós vimos por diferentes motivos, veio a fracassar. É interessante também destacar o surgimento do caudilismo nesse período, que seria esse do quê? teria sido a concentração de um poder regional nas mãos de uma nova figura, a figura dos coronéis, que preferiam a existência da fragmentação política, ou seja, dessa quebra de poder em vários fragmentos, em vários pequenos territórios, para poder concentrar o poder dentro desses territórios e não ter que dividir os seus privilégios, como aconteceria em um governo unificado. Então, eles também vão ser figuras relevantes dentro desse processo. Então, era isso, pessoal. Essa aula realmente é mais curtinha. Eu realmente só quebrei ela para que a gente não ficasse com três aulas muito grandes, certo? E é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente pode conversar sobre o assunto. E a nossa aula 11, nós provavelmente também vamos dividir em mais fragmentos, porque ela realmente é muito grande. Então, não se estressem com o tamanho dela na nossa pochila, tá bom? Boa semana para vocês!